Começamos bem com a vitória de 1 a 0 frente à Etiópia, golo de Júlio Tavares, como poderão conferir daqui a momentos num trabalho que Vítor Hugo Fortes está a realizar e também saberemos o sentimento dos nossos rapazes em Iaonde com o repórter Inácio da Graça. Entretanto, outras notícias que marcam a atualidade. Cabo Verde ultrapassou hoje os 50 mil casos de Covid-19, 50 mil casos positivos acumulados de Covid-19. Depois de vários dias a registrar mais de mil casos diários, o país registrou hoje 400 novas infecções em 1.157 amostras analisadas, uma taxa de positividade de 34,6% a um óbito a lamentar no Porto Novo Santo Antal. No Conselho da Praia foram feitos 325 testes, 117 acusaram positivo. O município tem hoje 1.696 doentes com Covid-19. São Vicente teve hoje 90 novos casos em 289 amostras analisadas. A ilha continua com 1.629 casos ativos. Santa Catarina de Santiago tem 42 novos casos identificados em 77 testes. Sal tem 38 em 169. São Filipe Fogo tem 25. Ribeira Brava somou hoje mais 19 casos à estatística. Ribeira Grande e Santo Antão mais 16. Porto Novo mais 12. Tarrafal de Santiago e Santa Catarina do Fogo não registraram hoje novos casos e os demais municípios registraram menos de 10. 851 pessoas foram consideradas livres da doença. O país tem hoje 6.233 doentes ativos, 361 óbitos e um total acumulado de 50.250 casos positivos de Covid-19.